Já comecei o vídeo fugindo ali de um crocodilo, ó. Olha ali o jacaré. Não sei se é um jacaré nem um crocodilo. Meu Deus, ele tá chegando. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu sou no Holocene Mobile. Sai daqui, sai daqui, cachorro. Não, cachorro não. Jacaré, sai. Eita, eu vou morrer de cedo. Eu preciso beber água agora. Cheguei na água, cheguei na água. Graças a Deus. Bebe. Bebe, cachorrinho. Vai. Isso. Ui. Quase fui pego pelo jacaré ali. Ou ele deve estar por ali. Beleza. Vem, galera. Eu tô aqui no Holocene Mobile matando a saudade desse jogo fantástico. Porque esse jogo marcou minha infância, galerinha. Mesmo já ainda sendo uma criança. Não. Na verdade, criança não. Pera adolescente, né? E eu tô aqui já matando a saudade. Porque esse jogo aqui foi o que eu conheci primeiro do Dinossauro Mobile. Foi ele que veio primeiro. Depois eu vi que tinha outro jogo que era parecido com esse. Que era o Dinossauro Mobile. Ele quase derrubeu o celular no chão. E olha, galera, que lindo. Que lindo demais esse lobo. Lindo demais. Eu preciso encontrar um pouco de comida que eu já tô com fome. E já ficou de manhã. Já ficou de manhã. Olha, a neblina da manhã. Ensolarada e bonita. Olha, essa tela fica no vídeo e fica atrapalhando, mas tudo bem. Ainda não encontrei nenhuma comidinha por aqui. Então, vamos andar um pouquinho por aqui. Carinha, acabei morrendo de fome. Mas eu voltei aqui. Tá tudo tranquilo agora. Tá tudo tranquilo. Pelo menos eu tô mais bonita, mais chique. Vamos agora encontrar comida. Eu tô correndo aqui por um bom tempo. Aqui, ó. Peguei, peguei a minha. Ixi, ixi. Ixi, ixi. Aê, mano. Comida. Vem, aê, mano. Aí, ó. Caçamos uma águia, mano. Um gavião, uma águia. Não sei. A gente caçou, pelo menos, ó. Me alimentando. Legal, galerinha. Pelo menos a gente já parou de apressar aquela tela. Que eu não gosto de jeito nenhum. Quando eu jogo no celular mobile, também a tela parece muito chato. Acho que na edição eu vou tampar essa tela. Muito irritante essa tela, galerinha. E também pra quem joga no celular, né? É irritante. De novo, ele parou pra mim, ó. Tá tranquilo agora. Agora não vai atrapalhar mais o vídeo, não. Essa tela. Que aparece. Agora vamos ir em outra parte que tem a comida também. Que eu preciso também. Eu preciso comer, né? Porque ele é um grande predador. Hum. Ó. Olha ali, ó. Tem um jacaré e um dodô. Um dodôzinho. Opa, ele tá protegendo a carne. Vou comer. Deixa eu comer um pouquinho aí, se você não se importa. Ai, meu Deus. Meu Deus, sai fora, mano. Sai fora. Eu pensei que você ia me atacar já. Mano, que medo. Mas é assim que ele come. Agora eu vou beber um pouquinho d'água. Vamos lá beber água. Ai, não. Socorro. Socorro. Eu tô debaixo d'água. Socorro. Socorro. Eu fiquei bugado, mano. Ai. 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 Socorro. Socorro. Mano, mano. Mano. Ai, agora. Ai, agora. Ai, calma. Ixi. Agora já era. Já era pra mim. Eu tô me bugando. Sai da água. Ai. 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 Tô me bugando. Ai, meu Deus. Ai. Quase saí. Mano. Eu tô bugado. Calma, galera. Eu já volto. Voltei de cara cá. Galerinha. Eu não acredito que a água me... Me prendeu ali, mano. Olha. Tem um Dodôzinho aqui. Eu posso tentar pegar ele. Vou pegar. Vem aqui, Dodô. Vem, vem, vem. Não quer, né? Não tá fugindo. Vem cá, Dodô. Vem. Vem. Pega aí. Tapa. Ai, meu Deus. Pegou, pegou. Sai fora. Tá bom, tá bom. Deixa eu quieto. Vai. Meu Deus. Meu Deus. Socorro. Lá vem a águia me pegar. Ela agarra os carac... Eu já vi uma águia levando um caracalzinho que eu não gostei de jeito nenhum. Ele era o meu amigo, galera. Só que ele me pegou. Eu não vou... Eu já ia me esquecendo que buga quando deita. Que agora tá bugando. Não sei por quê. Vou atacar a cobrinha. Ataquei. Quase me pegou. Me pegou. Visão noturna. Senti o cheirinho dos outros. Hum. Hum. Senti o cheiro de comida e ao menos eu tenho perigo. Hum. Ali. Comida grátis. Comida grátis. É aqui. Matei. É. Eu sou canibal. Eu sou canibal. Disculpa aí. Ah. Sai fora. Sai fora. Quase. Ah, não. Eu vou morrer, mano. Socorro. Socorro. Agora já era. Já era. Ai, meu Deus. Já era. Ai, meu Deus. Socorro, mano. Deixa em paz. Ai, meu Deus. Ah, morri. Agora sou uma rena. Sou uma rena. Agora sou um grande herbívoro. Olha o som que ela faz. Vamos lá. Vamos. Vamos, vamos. Ah, aí tem já. Ah, não. Aí não. O casuar. Lá vem o casuar. Agora eu preciso correr o mais rápido possível. Porque esses casuares às vezes matam as rendas. Aí eu tenho medo um pouquinho. Agora eu preciso correr o mais rápido. Meu Deus. Que saudade que eu tive, né? De jogar o jogo. E estou jogando mais uma vez. Meu Deus. Ainda bem que o casuar não veio atrás de mim, mano. Agora eu vou lá tocar o terror nas cobras. Mesmo morrendo, eu vou tocar o terror nas cobras. Ó. Bichão. Ah, não. Ah, pensei que era um cara... Olha o casuar ali, ó. Vixe, o crocodilo. Não é crocodilo, é... É crocodilo ou jacaré? Não sei. Quer vir, Dodô? Quer? Quer vir? Ah. Ah, Dodôzinho. Hum. Dodôzinho quer vir pra cima de mim, mano? Quer ver? Tudo bem, Caracal? Hum. Levar um chifrado na cara. Até tudo, Dodô. Quer ver? Vem, vem. Tome. Hum. Fica perto de mim. Não pode atacar um bichão desse daqui. São grandes herbívoros. Quase a cobra me pega. Deve quase levar um bote da cobra. Ah, meu Deus. Outro cervo. Ele tá fugindo de lobos. Ah, não. Não é lobo. Não sei. Ó, já matou. Ô, Dodô, vem cá. Vem aqui, Dodô. Vem. Vem. Ixi. Vem. Eu tô assustando ele. Vem cá, Dodô. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fiquei bugado na água de novo. Não. Não pode acontecer de novo. Vem. Fugir. 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 O jacaré é a espreita d'água. Sai fora, mano. Ah. Quase. Quatro. Tome. Tome. Eita, poxa. Desculpa aí, gatinhos. Mas eu preciso sair da frente. Tô sem freio. Meu Deus. O jacaré tá atacando o crocodilo. Não sei. Meu Deus. Ui, cansei. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Ah, não. Caso lá. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Até mais, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Vai ver o jacaré. Socorro. Meu Deus. Tchau, galerinha. Ui, ui. Tá travando meu jogo. Socorro, socorro. Tchau, galerinha. Tchau. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Obrigado.